Olá pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ciclo de conferências Leituras da Psicanálise. Esse é o primeiro ciclo de conferências organizado pelo IPEP e que temos como convidado hoje o querido Richard Simanck. Richard Simanck é psicólogo, mestre em filosofia e metodologia das ciências pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em filosofia pela USP. Atualmente é professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. É autor dos livros Entre o Corpo e a Consciência, ensaios de interpretação da metapsicologia freudiana, com Fátima Carol Preso, A Formação da Teoria Freudiana das Psicoses, Metapsicologia Lacaniana, Os Anos de Formação, entre outros textos. Richard, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco para falar da sua leitura sobre o texto Além do Princípio do Prazer. É um prazer para mim também poder participar desse ciclo e o assunto que eu vou abordar hoje, como o título indica, ou seja, trata-se de discutir como Freud aproveita as teorias biológicas, diversos tipos de teorias biológicas, mas eu vou me concentrar num tipo particular de teorias biológicas, na construção das suas hipóteses no Além do Princípio do Prazer. Antes de entrar provavelmente no assunto, eu só queria justificar um pouco a razão desse abordagem, desse desenvolvimento. É muito comum ainda, na história da psicanálise, a ideia de que conceitos inovadores introduzidos por Freud são uma espécie de produção espontânea do seu intelecto. Ou seja, ainda é muito comum uma atitude, um tanto quanto idealizada, segundo a qual Freud teria intuído os seus conceitos fundamentais, sobretudo aqueles considerados mais inovadores, mais radicais, como a partir de um esforço isolado do seu intelecto, como se a mente criadora de Freud tivesse produzido, então, essas noções a partir do nada. O que é muito curioso, porque, embora Freud nem sempre faça isso, ele muitas vezes deixa bastante explícito o tipo de interlocução a partir do qual o seu conceito, o conceito em questão em cada trabalho, foi produzido. Ou seja, muitas vezes o Freud faz extensas revisões de literatura e constrói as suas teorias a partir de um trabalho dialógico, com uma multiplicidade muito grande de autores, seja no campo da etnografia, seja no campo da psicologia, da medicina, seja no campo da neurociência, seja, como vai ser o caso, não além do princípio do prazer, não é a única interlocução, mas é aquela da qual eu vou falar hoje, com as teorias biológicas. No caso do Além do Princípio do Prazer, bom, esse é um dos casos, esse é um dos exemplos onde essa interlocução é bastante explícita. Freud nomeia uma série de autores, uma série de obras, e se manifesta explicitamente a respeito da razão pela qual ele está discutindo aqueles conceitos, aqueles autores e aquelas obras. No que diz respeito às referências biológicas, às quais Freud recorre no Além do Princípio do Prazer, é muito comum, acho que ainda é possível dizer que essa é a atitude predominante, ainda nos estudos psicanalíticos, tratar essas referências com uma certa condescendência, como se elas fossem feito de uma espécie de adorno, elas fizessem parte de uma retórica científica, ou pseudo-científica de Freud, com o intuito de angariar algum prestígio para a sua teoria, alguma coisa do tipo, mas, ou seja, ainda é muito comum que essas referências não sejam levadas a sério. Elas são muito frequentemente desqualificadas e a ideia de que existe um impulso inerente à vida que se manifesta no psíquico, mas não se restringe ao psíquico, que impele os organismos na direção da sua aniquilação, da morte. Ou seja, a ideia de que essa concepção para a qual o Freud, então, reservou a denominação instinto de morte, ou a opulsão de morte, ou todo esse tribo. Ainda é muito comum a ideia de que essa noção, apesar de toda a interlocução de Freud com as teorias biológicas, não representa uma realidade biológica, ou não tem amparo no conhecimento biológico, ou não tem as suas raízes mergulhadas nas ciências da vida. Então, eu vou, na verdade, tentar argumentar na direção contrária, tentar argumentar que esse recurso de Freud, as teorias biológicas, um certo tipo de teoria biológica, não além do princípio do prazer, é para valer, é para se levar a sério. Ou seja, o Freud dá todas as evidências de tensionar exatamente aquilo que ele diz, que ele procura. Ou seja, encontrar na biologia um certo fundamento, um certo aparo para a hipótese da opulsão de morte. Essa não é a única função, não é o único papel que o recurso da biologia desempenha no princípio do prazer. Mas eu vou me concentrar nesse aspecto porque ele é o mais interessante de ser discutido e talvez seja o mais polêmico. Ou seja, afinal de contas, o que é a biologia? O que é a biologia da época de Freud? Que são aqueles autores, aquelas teorias que Freud menciona, que Freud cita? O que eles têm a oferecer para a elucidação, para a compreensão do processo de construção daquelas inovações metapsicológicas em 1920, que tem como ponto central, como nó, como nódulo, a ideia de um instinto de morte ou de uma pulsão de morte. Eu não vou fazer uma revisão, não vou mencionar as inúmeras manifestações no campo dos estudos psicanalíticos, dos teórios da psicanálise, que consideram esse recurso à biologia ilegítimo, que consideram esse recurso à biologia uma perda de tempo, que consideram que as especulações biológicas de Freud são uma espécie de fantasia ou são uma linguagem metafórica para exprimir intuições que são estritamente, puramente psicanalíticas. Esses exemplos abundam na literatura, basta a gente enfatizar o quanto essa atitude é predominante. Não obstante, o Freud, em Além do Princípio do Prazer, e eu vou aqui estar falando sobretudo de um aspecto, sobretudo do capítulo VI do Além do Princípio do Prazer, que é onde se concentram essas referências, sobretudo a uma literatura biológica que aborda um problema que era um problema amplamente teorizado e amplamente discutido nas ciências da vida da segunda metade do século XIX, das primeiras décadas do século XX, ou seja, até o momento em que Freud escreve o Além do Princípio do Prazer, notadamente as teorias biológicas que tratam da questão da morte natural. Ou seja, a questão, amplamente reconhecida pela biologia, de que existe um problema a ser resolvido. Ou seja, por que os organismos, afinal de contas, morrem necessariamente, inevitavelmente? Por que eles morrem? Por razões internas. Claro, todo organismo está sujeito a uma morte acidental. Os acidentes da vida podem levar à sua aniquilação. Mas, para além disso, a biologia reconhece que todos os organismos sofrem também. Se eles escapam aos azares da vida e à morte acidental, em algum momento do seu ciclo vital, esses organismos perecem, os serviços perecem por causas internas. É o problema biológico da morte natural. e do envelhecimento ou senescência, ou seja, a perda progressiva e gradual de vitalidade ao longo da vida, que acumula uma série de deficiências que acabam, ao fim e ao cabo, levando à morte do indivíduo. Ou seja, a biologia, há muito tempo, reconhecia que havia algo inerente à vida que impelia os seres vivos nessa direção. e a esse tipo de discussão, a esse tipo de literatura que o Freud vai recorrer para procurar o amparo, uma justificativa para o seu conceito de uma pulsão de morte, para além daquelas evidências clínicas, analíticas, que ele veio coletando ao longo do texto. Basicamente, o que o Freud faz do capítulo 1 ao capítulo 3 do Além do Princípio do Prazer é relativizar a centralidade do princípio do prazer, que tinha sido firmado até aquele momento, introduzir a noção de compulsão e repetição, recolher evidências clínicas para a compulsão e a repetição, o jogo infantil, a neurose de destino, a transferência, e assim por diante. E, a partir do capítulo 4, quando começa a discussão propriamente metapsicológica no texto, onde o Freud abandona e se regras os fenômenos a partir dos quais as hipóteses são propostas e se dedica, então, à sistematização, ao trabalho propriamente conceitual, metapsicológico. O Freud diz, ele abre o capítulo 4 do Além do Princípio do Prazer, dizendo o que segue a especulação, ou seja, o que segue é aquela elaboração metapsicológica de todas essas evidências que tinham sido coletadas até esse momento e quase que automaticamente esse recurso da biologia tem início. O Freud constrói uma teoria, uma espécie de filogênese especulativa do sistema nervoso para dar conta das relações entre percepção, memória, para dar conta do fato de que o organismo procura se manter tanto quanto possível livre de estímulos, ou seja, dessa elaboração, aos poucos, ele conduz a uma revisão da teoria das pulsões e ao final do capítulo quinto, o Freud está com a distinção entre pulsões de vida e pulsões de morte e até aquele momento ele considera que aquilo que anteriormente ele chamava de pulsões do eu, pulsões egóicas, são as pulsões de morte, enquanto que as pulsões sexuais seriam as pulsões de vida. Essa conclusão vai mudar no final, no final do capítulo 6, onde o Freud vai agrupar as pulsões do eu e as pulsões sexuais como pulsões de vida e vai tratar as atitudes destrutivas, das pulsões destrutivas e autodestrutivas como sendo as manifestações da pulsão de morte, depois de passar por essa discussão das teorias biológicas. Então, na verdade, o meu objetivo é discutir essas teorias biológicas que o Freud apresenta no capítulo 6 e o capítulo 6 é uma espécie de curiosa, de revisão de literatura a posteriori. Normalmente, o Freud coloca a revisão de literatura no começo. Todo mundo coloca a revisão de literatura no começo. A gente, quando vai fazer um trabalho acadêmico, coloca a revisão de literatura normalmente no começo. O Freud, quando o Freud escreve a interpretação dos sonhos, ele faz uma revisão de literatura no começo. Quando o Freud escreve Totem e o Tabu, ele vai fazendo a revisão de literatura à medida que ele vai construindo seu argumento. A mesma coisa ele faz nos três ensaios para uma teoria da sexualidade. No Além do Preciso e do Prazer, curiosamente, ele faz toda a discussão clínica, metapsicológica, e quando chega no capítulo 6, ele faz uma espécie de revisão de literatura posterior. Ele diz, vamos ver se a biologia tem algo a dizer a respeito. Talvez, será que todas essas noções, sobretudo, claro, a ideia de função de morte, será que isso faz sentido do ponto de vista biológico? É essa pergunta com que ele abre o capítulo 6 do Além do Princípio do Prazer. De fato, a gente sabe que na história da construção do texto, o capítulo 6, que é o último capítulo argumentativo do texto, o capítulo 7, o último, é um capítulo curto, que é uma recapitulação breve e conclusão. A gente sabe que o capítulo 6 foi o último capítulo a ser redigido por Freud e incluído na forma final do texto. Então, ele é o último não só na série dos capítulos, mas também na ordem da composição do texto. Então, o que que Freud encontra? O que que Freud procura e o que que ele encontra nas teorias biológicas que se ocupam do problema da senescência? É nesse capítulo sexto que o Freud formula aquela que talvez sejam as expressões mais explícitas de quanto a teorização psicanalítica e de quanto a teorização metapsicológica em particular precisa desse apoio nas teorias biológicas. Ou seja, perto do final desse capítulo, perto da conclusão desse capítulo sexto, esse capítulo em que se concentram as suas referências biológicas, o Freud diz acertatura, eu abro aspas agora para citar, o Freud diz que, bom, essas especulações metapsicológicas são obscuras e ele atribui essas obscuridades da teoria, abre aspas, ao fato de sermos forçados a trabalhar com os termos científicos, isto é, com a linguagem figurativa própria da psicologia, do contrário, não poderíamos absolutamente escrever os processos correspondentes, de fato, nem sequer os teríamos percebido. As falhas de nossa descrição provavelmente desapareceriam se, em vez dos termos psicológicos, já pudéssemos introduzir os termos fisiológicos ou químicos, ou seja, o Freud está dizendo que a teoria é obscura porque a sua relação com esses fundamentos químicos, bioquímicos, fisiológicos, das construções metapsicológicas, ainda não pode ser estabelecida por um déficit de conhecimento, uma lacuna entre o ponto em que a metapsicologia consegue chegar e aquilo que se sabe a respeito da fisiologia, da bioquímica dos organismos. E ele, mais precisamente se referindo à biologia, continua logo adiante. Abre aspas. De outro lado, queremos deixar bem claro que a insegurança de nossa especulação atingiu um alto grau pela necessidade de fazer empréstimos da ciência biológica. Ele diz aí, a biologia é verdadeiramente um reino de possibilidades ilimitadas. Dela podemos esperar esclarecimentos mais surpreendentes e não podemos adivinhar que respostas ela daria em algumas décadas às perguntas que lhe colocamos. Ou seja, o que Freud está dizendo é que constatou, ele abre esse capítulo com a expectativa de que a biologia vai rejeitar a ideia, ele abre, na verdade, com a expectativa que é um pouco a atitude digamos assim da maior parte dos estudos psicanalíticos ainda hoje, essa ideia de um instinto de morte, de uma função de morte contradiz totalmente o conhecimento biológico e portanto ele tem que ter um outro, ou ele não tem sentido nenhum, então ele tem que ter um outro sentido, mas na metade do capítulo o Freud diz não, a nossa expectativa de que a biologia rejeitasse esse conceito não se cumpriu, ou seja, essa revisão de literatura que ocupa sobretudo a primeira metade do capítulo 6 do Além do Princípio do Prazer mostrou que embora não haja um consenso, não seja possível ainda justificar plenamente o conceito metapsicológico de função de morte pelo conhecimento biológico a biologia pelo menos não refutou, não rejeitou esse conceito. Do que o Freud fala, então? Quais são as teorias biológicas às quais ele recorre? Ele recorre a um conjunto muito variado de autores, mas gira em torno de um debate. E esse debate é fundamentalmente o debate em torno das concepções do fisiologista, do biólogo evolucionista Auguste Weissmann a respeito do envelhecimento, da duração da vida e do problema da morte. E qual é o aspecto da teoria do Weissmann que o Freud está mais interessado? Ou seja, lembremos que no começo até o final do capítulo anterior Freud está com a distinção entre pulsões do ego seriam as pulsões de morte e as pulsões sexuais que seriam então as verdadeiras pulsões de vida. Por que as pulsões do ego são pulsões de morte? anteriormente as pulsões do ego eram aquelas que visam a conservação da vida do indivíduo enquanto as pulsões sexuais são aquelas que visavam a conservação da existência da espécie. Agora, Freud entende essa conservação da existência do indivíduo simplesmente como o fato de que cada a evolução de cada espécie constituiu um itinerário próprio que leva o indivíduo do nascimento à morte e, portanto, como ele diz, o organismo só quer morrer à sua maneira e as pulsões do ego agora representam esse impulso em direção à morte específica que a evolução da espécie determinou para cada tipo de organismo. Ou seja, Freud está menos interessado agora no fato de que as pulsões do eu preservam a existência do indivíduo e ele meio que vê o negativo desse conceito de pulsão do eu mostrando que as pulsões do eu impelem cada organismo ao seu caminho específico rumo à sua morte final e derradeira e por isso que as pulsões do eu vão aparecer então como pulsões de morte. O que a teoria do Weissman tem a ver com isso? Para o Weissman as teorias as células germinativas elas são em última instância imortais. Ou seja, o Weissman vai dividir essa divisão entre células somáticas e células germinativas para Weissman significa a divisão entre a parte mortal e a parte imortal da substância viva. Por quê? Porque as células somáticas morrem com o indivíduo mas as células reprodutivas não morrem elas dão origem a novas células que vão produzir um novo organismo. Então o plasma ou seja, essa ideia da continuidade da perenidade em última instância da imortalidade do plasma germinal é que interessa Freud nesse contraste ou seja, Freud procura Freud recorre ao Weissman porque ele procura fazer corresponder a divisão entre pulsões do eu que são pulsões de morte e pulsões sexuais que são as pulsões de vida a divisão do Weissman entre o soma que é a parte mortal da substância viva e o germe ou plasma germinal que é a parte imortal da substância viva. Então essa é a razão do recurso. Só que o Freud não vai falar só do Weissman o Freud vai falar de uma pluralidade desses autores e o elemento comum é que de alguma maneira todos esses autores discutem em algum grau discordam convergem com as conclusões do Weissman e sobretudo com a questão discordam discutem divergem analisam debatem a questão o problema da imortalidade do plasma germinal. Muitos autores apontaram a inconsistência do recurso de Freud às ideias do Weissman para justificar o seu conceito de impulsão de morte por quê? Porque o conceito de impulsão de morte parece querer representar um impulso inerente à vida que se manifesta no psiquismo um impulso inerente à vida à sua própria distuição e portanto parece pressupor a morte como um fenômeno primitivo portanto organicamente essencialmente vinculada à natureza mesma da vida quando a vida surge ela já surge como algo fadado à morte e universal ou seja todos os seres vivos morrem então a função de morte parece representar no psiquismo na dinâmica do funcionamento do aparelho psíquico essa tendência inerente à vida enquanto tal ou seja a morte é uma característica primitiva originária da substância viva e a morte é uma característica universal da substância viva qual é o problema disso é que justamente para o Weissmann a morte ela não é nem primitiva e nem universal ou seja por isso muitos autores do lado da filosofia do lado da biologia vão criticar esse recurso a Freud como ilegítimo como equivocado porque justamente a Freud está apostando as suas fichas no autor que em última instância argumenta que na direção contrária daquilo que Freud quer provar que existe um impulso inerente à vida que se manifesta na vida mental como função de morte que está vinculada à própria natureza da substância viva que impele universalmente e originalmente os organismos vivos em direção à sua morte enquanto que o Weissmann diz o contrário por que ele diz o contrário? bom, porque ele disse para começar que a morte não é originária a morte é uma adaptação que surgiu ao longo da evolução das espécies o Weissmann procura se afastar daquelas teorias vitalistas que consideram que que se preocupam em identificar qual é a essência do fenômeno vital e identificam entre as características essenciais do fenômeno vital uma tendência inerente intrínseca e portanto originária a sua própria destruição o seu próprio fim ou seja a morte o Weissmann se afasta dessas teorias e vai procurar explicar darwinisticamente a evolução da morte ou seja a morte ela evolui a partir de basicamente a morte é uma adaptação que surge que é correlativa ao surgimento da vida pluricelular né por quê aí entra o outro aspecto a morte não é universal para Weissmann por quê porque os seres unicelulares não morrem eles são imortais por que eles morrem porque eles são constituídos numa única célula então nos seres unicelulares não existe aquela divisão entre as células somáticas mortais e as células germinativas o plasma germinal imortal por quê porque o ser unicelular é um protozoário um protista Freud usa o vocabulário do Heckel protista para designar seres unicelulares um indivíduo unicelular quando chega um certo momento o que acontece ele se divide ele sofre um processo de partição ou de uma partição múltipla e dá origem a vários indivíduos ele não cessa de viver né ou seja a reprodução ele se reproduz e ao se reproduzir ele dá origem não tem nenhuma célula puramente somática para morrer o indivíduo o indivíduo se divide em novos indivíduos que continuam vivendo né então os protozoários os seres unicelulares são imortais do ponto de vista do Weisman né e é só a partir do momento que a vida pluricelular surge que se torna não adaptativo não compensa na relação custo-benefício manter a imortalidade geral de todas as células então aquelas células que não servem para reprodução morrem com o indivíduo né então para Freud essa divisão essa distinção forneceria o fundamento biológico para a distinção entre as pulsões de morte por um lado que corresponderiam as células somáticas e as pulsões de vida pelo outro que corresponderiam as células germinativas imortais né uma série de autores discutiu questionou essas ideias do Weisman são justamente a esses autores que o Freud vai recorrer ou seja Freud está perfeitamente ciente desse problema ele o enuncia ele o reconhece por um lado Weisman serve a perfeição ao seu objetivo de encontrar um fundamento biológico para a nova teoria funcional sobretudo na sua distinção entre soma e germe entre células somáticas e células diminativas mas tem o problema né para Weisman a morte não é uma característica originária essencial e nem universal da vida da substância viva como a ideia de uma pulsão de morte pareceria requerer né Freud sabe muito bem disso e ele vai procurar justamente recorrer aos críticos aos autores que debatem as teses do Weisman para munir-se de contra-argumentos né vou tentar basicamente depois de estabelecer que a distinção entre soma e germe é a mais promissora para fornecer um fundamento biológico para a nova teoria das pulsões o Freud vai procurar neutralizar o elemento indesejável dessa teoria ou seja a ideia da imortalidade dos seres unicelulares que é mais de mãos dadas com a ideia de que a morte é uma adaptação tardia e correlativa na evolução da vida e correlativa à evolução da vida pluricelular quando então as células somáticas começaram a morrer o indivíduo e apenas as células germinativas apenas o plasma germinal preservou a imortalidade originária originária da vida né essa é uma razão pela qual a gente pode até achar curioso o fato de que Freud discute tanto a questão dos protozoários por que Freud fala tanto de protozoário né por que Freud fala tanto de seres unicelulares no capítulo do sexto do além do princípio do prazer o que aquelas referências estão fazendo ali qual é a importância pra que fala tanto de protozoário né porque justamente isso é o X da questão porque se Freud puder pelo menos colocar em dúvida a tese da imortalidade potencial dos seres unicelulares e ele recorre a quase todos os outros autores que ele recorre são autores que de alguma maneira questionaram essa tese então ele poderia preservar apenas a parte que o interessa da teoria do Weissman e rejeitar ou seja Freud está perfeitamente consciente o tempo todo do problema que o recurso às teses do Weissman representa então todo o segundo texto do Weissman que o Freud discute o texto sobre a vida e a morte o texto de 1884 ele é todo ele uma longa resposta do Weissman na verdade às críticas que tinham sido interessados ao primeiro estudo ao estudo de 1882 chamado sobre a duração da vida por um outro biólogo chamado Alexander Goethe que em 1883 tinha escrito uma crítica tinha escrito um texto chamado sobre a origem da morte em que ele critica em que ele critica as ideias do Weissman e sobretudo a tese da imortalidade do plasmo germinal a tese da imortalidade potencial dos seres unicelulares escrever esse texto especificamente para se opor às ideias do Weissman mas para o Goethe a morte coincide com a reprodução ou seja se o Weissman dizia o protozoário não morre porque quando ele se reproduz ele se divide da origem a dois novos indivíduos que continuam vivendo o Goethe vai dizer não para o protozoário para o ser unicelular a morte coincide com a reprodução no momento que ele se reproduza o indivíduo desça de existir como tal e dois novos indivíduos passam a existir então nesses casos não é que o ser no celular é imortal mas nesses casos a reprodução coincide com o momento da morte ou seja esse ser morre no exato momento em que ele se reproduz o que está em questão aí os resenhistas da época que avaliaram esse debate perceberam muito bem são conceitos diferentes sobre o que é a vida e sobre o que é a morte e sobre o que é um indivíduo para o Goethe a morte é o fim da existência individual para Weissman a morte é o cessar de toda atividade vital como disse o Weissman várias vezes não existe morte sem um cadáver se não tem cadáver não tem morte no caso do protozoário não tem cadáver então não tem morte ou seja a discussão é teórica não é empírica os resultados são os mesmos é a interpretação dos resultados que está em questão e portanto o Freud vai recorrer esses autores como o Goethe para mostrar que as teses do Weissman por mais consagradas que elas fossem elas eram ponto de referência nenhum dos autores que o Freud menciona deixa de em alguma medida debater com o Weissman mas as teses do Weissman por mais consagradas que fossem não são incontestáveis então é isso que interessa Freud nesse momento ou seja mostrar colocar pelo menos em dúvida a tese da imortalidade dos protozoários por quê? porque esse é o X da questão em torno da qual se debate se debate a questão da universalidade e da originariedade da morte se a morte é um fenômeno originário primário da vida e se a morte ela é de fato universal é claro Freud não faz isso o tempo inteiro ele cita muitas obras de primeira mão ele conhece ele discute com esses autores mas ele principalmente uma certa pressa até mesmo onde o o o sexto capítulo foi escrito foi o último a ser aprontado e acrescentado ao texto o Freud recorre e Freud recorre muito tem um livro que o Freud cita muito que é um exemplo bastante curioso de como Freud se relaciona com a literatura que é uma coisa bastante curiosa porque o Freud cita muito um livro chamado Por que nós morremos é um livro de um endocrinologista de um fisiologista endocrinologista chamado Alexander Lipschitz e o Lipschitz tinha escrito esse livro em 1914 era um livro era um livro já não era um livro novo em 1920 quando o Freud escreve o além do princípio em 1919 quando ele escreve o além do princípio do prazer ou seja antes de ter até mesmo começado a escrever o além do princípio do prazer o Freud já estava preocupado com o problema da imortalidade dos protozoários ou seja o Freud já tinha o Freud se refere ao Weissmann ele não nomeia mas ele se refere claramente a distinção entre soma e germe na introdução ao narcisismo os artigos metapsicológicos ou seja em 1918 o Rick May ela coloca ela menciona uma anotação uma anotação de Freud em 1918 onde Freud cita o Lipschitz cita o livro o Porquê Nós Morremos e escreve do lado a imortalidade da substância não existe ou seja ele já estava antes de começar a ler o princípio do prazer preocupado com a questão da imortalidade dos seres unicelulares toda essa questão em torno da qual acaba gravitando a discussão no capítulo VI do além do princípio do prazer porque justamente é o campo de batalha onde se trata o Lipschitz vai discutir o Lipschitz é um crítico do Weissmann ele vai ele vai construir argumentos para rejeitar essa tese da imortalidade e boa parte sobretudo com a parte dos estudos experimentais a respeito o Freud vai se basear na leitura do Lipschitz isso é até curioso porque quando a gente lê o além do princípio do prazer o Freud cita um monte de autores só pelo sobrenome e não dá nenhuma referência bibliográfica a gente fica até mas quem é esse cara que o Freud está citando o Freud está se baseado inteiramente no Lipschitz e o Lipschitz ele faz no Porquê Nós Morremos o Lipschitz faz exatamente isso porque como é um livro de divulgação ele não está preocupado em dar referência bibliográfica de tudo então ele fala sempre o francês Mopat o americano Woodruff o americano Kalkins ele menciona os cientistas sem dar referências e o Freud se refere exatamente da mesma maneira então é por isso ao contrário do que pensa Weissman os protozoares não são imortais simplesmente as linhagens de seres unicelulares correspondem aos indivíduos pluricelulares assim como os indivíduos pluricelulares definham e morrem depois de um certo depois de um certo tempo as linhagens também definham e morrem então não há imortalidade a imortalidade se você considera apenas o indivíduo ter um momento da sua divisão mas se você considerar todos os clones que se formam daquele indivíduo não essa linhagem ela em algum momento ela apresenta sinais de decadência de senilidade de senescência e morrem outros fizeram os mesmos os mesmos estudos e mostraram que não na verdade as linhagens conservam a sua vitalidade né o Mopal francês que o Freud que o qual o Weizmann aliás discute e critica muito nos seus textos o Woodruff que o Laurent de Loss Woodruff que o Freud cita a partir do Lipschitz foi o cara que cultivou linhagem de Paramécio Aurelio em laboratório durante 19 anos não sei quantas mil gerações argumentando que não havia não havia nenhum sinal de perda de vitalidade né há uma diferença metodológica alguns autores alguns cientistas mantinham os organismos no mesmo caldo de cultura que esse contaminando com os resíduos metabólicos e os indivíduos indefinhando outros trocavam o caldo de cultura e se você troca o caldo de cultura regularmente de fato a linhagem não apresenta sinais de senescência então a discussão volta a ser teórica ou seja se se essa situação artificial de laboratório né na qual o experimentador pode de fato trocar o meio de cultura regularmente com frequência fornece evidências da tese da imortalidade que afinal é a tese da imortalidade potencial o Weissman sabe que informação uma série de razões dos organismos celulares morrem o tempo todo mas o argumento dele é que eles são potencialmente imortais e a situação mesmo artificial de laboratório serviria para mostrar a imortalidade demonstrar a tese da imortalidade potencial né ou então outro argumento que essa é uma situação artificial cujas conclusões não podem ser extrapoladas para as condições naturais de vida nos organismos onde as as linhagens as linhagens de seres nos celulares inevitavelmente definham e morrem depois de um certo tempo assim como qualquer outro qualquer outro ser humano então se Freud discute tanto essas questões que são aparentemente a anos luz de distância das preocupações clínicas e mesmo das elaborações metapsicológicas que estão em questão é justamente por quê porque essa discussão é crucial para o recurso que Freud espera poder fazer porque Freud faz as teses de Weissman sobre a duração da vida sobre a evolução e sobre a evolução da morte como uma forma relativamente tardia e secundária de adaptação que se explica por seleção natural como qualquer outra característica dos organismos o Freud não estava discutindo com uma série de pessoas desimportantes ou excêntricas ou situadas na periferia da comunidade científica não eram autores renomados relacionados às mais importantes instituições de pesquisa com currículo acadêmico irretocável especialistas reconhecidos nas suas áreas que estavam discutindo essas questões e a conclusão de Freud é bom veja bem a conclusão ela é ela fica em parte em suspenso por quê? porque ainda não há consenso na biologia a respeito do problema da natureza da morte na verdade de certa maneira não há consenso até contemporaneamente a discussão permanece aberta mas é uma discussão científica e biológica perfeitamente legítima e amplamente reconhecida como tal então a gente não tem por que imaginar que o Freud está fazendo um uso meramente retórico periférico o Freud tem uma percepção de que essa discussão é fundamental para a inovação metapsicológica que ele está querendo que ele está querendo introduzir nesse texto e quando ele afirma que a metapsicologia requer precisa para esclarecer o sentido dos seus conceitos está apoiada fundamentada enraizada no conhecimento teorino das ciências da vida a gente tem todas as razões para assumir que o Freud quer dizer exatamente isso que ele diz ou seja que essa é uma afirmação para ser levada a sério ou seja que o Freud espera vir desse lado ver um apoio para as teses metapsicológicas isso não quer dizer não quer dizer que o conceito de impulsão de morte seja um conceito biológico que não é um conceito biológico ele é um conceito metapsicológico ele foi formulado a partir de uma argumentação tipicamente psicanalítica ele foi justificado pela sua necessidade teórica pela consistência com as outras noções teóricas com as quais ele se articula ele foi justificado pela sua adequação empírica pela sua capacidade de explicar os fenômenos clínicos observados ele foi justificado pela sua aplicabilidade clínica ou seja você tem em mente esse conceito você tem você vê uma outra maneira de outra maneira a intervenção psicanalítica então é um conceito metapsicológico não é um conceito biológico mas é um conceito para cuja elucidação para além do ponto onde a psicanálise a metapsicologia pode efetivamente avançar dados os seus métodos dados os seus pressupostos pode ir até um certo ponto então há um limite e esse limite ele é delineado pela área de conhecimento que é apresentada pela biologia é isso que o Freud está dizendo chega um ponto em que a psicanálise tem que entregar o bastão para a biologia e esperar dali o conhecimento que justifique as suas próprias formulações é isso que ele está querendo dizer e a gente não tem porquê dada justamente a sistematicidade do recurso freudiano dada a relevância dos autores das teorias e do debate ao qual ele recorre e na qual ele procura inserir a psicanálise na qual ele procura inserir nesse caso o texto além do princípio do prazer dada a continuidade ou dada o fato de que essa é uma discussão que permanece perfeitamente atual perfeitamente viva no campo das ciências biológicas a gente não pode não tem nenhuma razão para achar que esse recurso é desimportante ele é periférico ele é circunstancial ou ele é datado ele prescreveu talvez fizesse sentido na década de 20 mas hoje em dia não a gente ou seja o que Freud esperava a visão que Freud tinha da psicanálise era uma disciplina científica articulada com os outros campos áreas do conhecimento com as quais ela faz fronteira e entre as quais ele concede uma relevância bastante enfática bastante importante às ciências biológicas eu só queria passar a ideia de que o recurso à biologia além do princípio do prazer é uma parte central nuclear participa do esqueleto argumentativo do texto não é circunstancial não é retórico não é periférico não é um adereço não é um ornamento do texto que possa ser descartado sem perda muito bom eu vou pra gente não se alongar muito eu vou fazer duas perguntas a respeito uma a respeito desse contexto científico Richard há alguns anos você escreveu bom você escreveu alguns artigos sobre isso mas um especificamente falando sobre o desejo de Freud a respeito de que a psicanálise se tornasse uma ciência e uma ciência natural a partir da perspectiva de Freud ele deixa isso textualmente de cabeça agora eu me lembro de dois textos a história do movimento psicanalítico de 1914 e depois na autobiografia em 1925 ele diz isso que é a psicologia se não uma ciência natural mas você nesse texto você faz um um sublinho uma coisa muito interessante você diz assim mas o que que o Freud pensava quando estava pensando em ciência natural ao modo do Freud é pra pensar pra aproveitar e pensar esse contexto desse debate que o Freud coloca em 1919 1920 além do princípio do prazer é esse método é o método freudiano é a forma como o Freud pensava a ciência natural e que é a forma de interlocução que a psicanálise deveria ter com a biologia no caso bom eu acho que assim a reivindicação naturalista freudiana é bem explícita Freud fala como você disse a psicanálise ela é o Freud pensa a psicanálise como projeto de uma ciência natural da mente uma ciência natural do campo psicológico quando ele diz lá naquela o texto póstumo lá um rascunho incompleto que foi publicado em 1940 com algumas lições elementares de psicanálise ele diz lá a psicologia também é uma ciência natural e psicologia ele tem que ir da psicanálise né o que mais ela poderia ser né ciência é ciência natural ciência estritamente falando é ciência natural né agora a questão é claro veja bem o que se entende por ciência da natureza mudou muito da época de Freud para agora né o que eu procurei argumentar nesses textos as coisas que você está se referindo é que a reivindicação de Freud da psicanálise como uma ciência natural lá no momento que ela foi formulada no final do século 19 nas primeiras décadas do século do século 20 poderia até para algumas contrastadas com algumas concepções de ciência vigentes ou até mesmo predominantes naquele momento parecia esquisita parecia estranha né ela parece muito menos estranha contemporaneamente ou seja a ideia de ciência do que é uma ciência da natureza o que pode ser uma ciência da natureza mudou muito na época de Freud para agora mas mudou não no sentido de tornar mais distante a possibilidade de aproximar a psicanálise da ciência da natureza mas mudou no sentido contrário de tornar mais fácil aproximar né quer dizer quais são o Freud fala o Freud fala de da psicanálise como uma ciência interpretativa né como uma ciência da interpretação uma ciência da Deutung né tem uma Traum Deutung uma interpretação dos sonhos ah então Freud estaria aproximando a psicanálise das das ciências do espírito das ciências humanas das ciências que explicam os fatos que estão relacionados com a ação humana no mundo não pela causa não por uma causalidade material mas por relações de sentido que podem portanto não podem ser compreendidas interpretadas e compreendidas né aí isso não tem nada a ver com ciência da natureza hoje em dia você tem muitos paradigas entre as ciências da vida mesmo a biosemiótica e a autopoiesis com certeza são duas das mais importantes que não veem essa diferença tem muitos modelos que procuram muitos modelos teóricos muitos modelos epistemológicos que procuram justamente ultrapassar essa distinção entre ciências históricas ciências do sentido ciências do espírito ciências humanas e ciências da natureza aquilo que talvez na época fosse uma distinção mais taxativa pelo menos num certo contexto filosófico que era relativamente próximo a Freud então na verdade essa aproximação talvez até fosse mais difícil de fazer na época então eu acho que um dos interesses que considerar a obra freudiana desde essa perspectiva considerá-la como um projeto de uma ciência natural da mente fornece elementos para participar dessa discussão do que que significa hoje em dia ser uma ciência da natureza que talvez não signifique certos programas epistemológicos para ciências da natureza que eram hegemônicos na época de Freud prescreveram se tornaram bem menos centrais e talvez a visão de ciência da natureza hoje seja mais facilmente a psicanálise possa mais facilmente se integrar ali do que era no século XIX no século no comecinho do século XX na verdade eu acho que é um interesse que tem considerar a obra freudiana com um olhar contemporâneo ou seja o que que tem na obra freudiana que pode ser útil para uma discussão que é uma discussão contemporânea ou seja dado o estado atual do conhecimento científico o que significa ser uma ciência da natureza hoje Richard eu ouvi você falar em alguns momentos instinto de morte pulsão de morte em 2014 você escreveu dois textos dois artigos ou seja um artigo em duas partes dizendo tribe como instinto o porquê dessa distinção o que que o que que você pensa dessa distinção na verdade eu estou usando os dois termos indistintamente justamente para não entrar não entrar na polêmica da questão de tradução que é todas essas coisas né a questão de tradução não me manifesto porque eu não sou um germanista então eu não tenho capacidade de discutir as questões linguísticas semânticas envolvidas né eu fico só no plano no plano da significação dos conceitos aqueles textos de 2014 a única coisa que eu tentei fazer ali era dizer olha você pega assim uma das justificativas a questão da tradução era secundária já ali uma mas o argumento era mais ou menos o seguinte uma das justificativas para dizer olha tem que ser pulsão não pode ser instinto é porque os conceitos metapsicológicos sobre pulsão sexual sobre a pulsão de morte não tem nenhuma relação nenhuma correspondência nenhuma significação biológica eu vou querer mostrar não se é por isso não justifica porque o que a gente vê é a gente reencontra nas teorias biológicas as teses freudianas assim como a ideia de uma pulsão de morte a pulsão de morte não faz nenhum sentido né do ponto de vista biológico por isso por isso tem que chamar de pulsão e não de instinto de morte né não pode haver várias razões para você preferir a a a denominação pulsão em vez de instinto de morte mas a razão de que esse conceito todo esse freudiano não tem nada a ver com a biologia não essa não é uma razão porque com a teoria que o Freud discute na lenda do princípio nossa o Freud está sendo uma discussão que tem tudo a ver com a biologia uma discussão que tinha que na história da biologia precede muito a Freud e aquilo que no atual até hoje Richard Simank muito obrigado pela sua participação nesse primeiro ciclo de conferências organizado pelo IPEP acredito que a sua contribuição ela é muito valorosa para todos nós agradeço de coração meu querido tá bom eu que agradeço a oportunidade né espero que tenha deixado mais ou menos claro porque tem os detalhes são mais a ideia geral é interessante mas os detalhezinhos os pitorescos são os mais são os mais interessantes de todos